Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda, a TELIS. 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Falei, pessoal. Beleza? Bem demais, viu, guys? Hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Guys, hoje tem novidade. Tamo hoje aqui com 350 dólares. E, mano, chegou uma nova... Uma nova feature... Feature? Feature? Um novo estilo aqui de... Como você ganhar até 13 dólares de graça no CSGO.net. Bem simples. É a roda de bônus. A cada 24 horas, você ganha um giro. Você também pode usar códigos promocionais para ganhar aqui um giro de graça. Você tem que estar com o nick, beleza? Você tem que estar com o nick. E, claro, quando você usar o código, você também tem que usar antes, senão você perde se você ativar outro código. E a cada 15 dólares apostado, você ganha outro giro. O que você pode ganhar, cara? Você pode ganhar 50% de desconto em qualquer caixa. Você pode ganhar uma caixa de graça aleatória. Você pode ganhar 5 skins aleatórias para o contrato. 5 skins aleatórias para o upgrade. Você pode ganhar 13 dólares de graça. 5, 6 dólares. 3 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 1 dólar. Adicional para o lance, você ganha até 70 centavos. Você ganha 3 free spins. Ah, é 3, mas 3 rodadas de graça. 2 rodadas, 1 rodada. Você ganha um código de 65% de bônus. Ah, 65 bonus points. Cara, que top. Eu não tinha visto. 13 bonus points. 3 bonus points. 1 bonus points. Código de 50%. Isso daqui você não precisa porque você usa o código amigo. Mas o CSGOnet aqui você já ganha 50%. Mas se ganhar, né? Também dá para usar. 30%. Isso daqui já não compensa. Duas skins para contrato. Skim para upgrade. Abrir qualquer caixa de graça, cara. Qualquer caixa de graça. Qualquer caixa dessas aqui, ó. Que é 30% de desconto. Uma skin grátis. Aleatória. E, cara, é isso. Vamos rodar aqui e ver. Esse do post. Eu posso ganhar até 13 dólares de graça. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Ganhou uma caixa de graça. Ganhou uma caixa de graça. O preço de 1 dólar, 3. Ah, beleza. Tem uma recarga menina de 2.6. Beleza. Tem uma recargazinha aqui. Mas é barato. Compensa. Vou ter que fazer uma recarga aqui. Aguarda um minutinho, guys. Já volto com vocês. Pessoal, acabei de ver que eu não estou com o meu cartão aqui. Não consegui usar isso daqui agora. Mas, manos. É bem simples. Você ganha aqui o bônus. Quando for de abertura de caixa, você deposita aqui o valorzinho. Você ganha mais uma caixa de graça. Cara, interessante. É bom. Dá pra tirar um crio aí extra bom. E é basicamente isso, guys. Eu vou trazer um vídeo. Um dia desses aqui, postando 100 dólares. Abrindo tudo aqui pra vocês, beleza? É, manos. 350 dólares. Vamos abrir algumas caixinhas aí, cara. Vamos ver se a Bitcoin tá barata. Vamos. 350 dólares. Sem muita enrolação. Vamos abrir aqui. Sei lá. Lula Molusco, vai. Vamos abrir tudo de Lula Molusco. Vamos ver o que a gente consegue ganhar aí. E é bom, guys. Vocês podem ganhar até 13 dólares de graça, né, mano? 13 dólares de graça. É tipo... Ganhou o código ali e tem. Ontem no grupo lá tinha pessoal comentando lá que ganhou 3 dólares, que ganhou 6 dólares. Tavam até vendendo o código lá no grupo lá de quem ganhou, né? Bem top, mano. Achei bem top esses códigos aí, cara. Você pode estar ganhando todo dia essa chance ali. Todo dia você ganha alguma coisa. Totalmente de graça. É bem legal isso, velho. Vamos ver. Vamos ver. 46. Mano, vem uma Fileserpt pra gente, velho. Faz tempo que eu não venho Fileserpt, hein, guys? Vamos ver o que vem. Vamos ver. É nada. Nadinha, nadinha. Tá bom. Temos quantos? Começamos com 350, 1 307. Perdemos um pouco. 18 dólares. Vou transformar 18 dólares em 50. 20, peraí, então. Vai, bora lá. 18 dólares em 50. 37%. Eu confio. Eu confio. E veio. E veio. O pai é God. Bora. Beleza. Estamos com 347. E agora eu vou transformar 3 dólares em 37. Vou tentar, vai. 10%. Será que vem? Não veio. Vamos tentar outra 4 para 40. Eu vou ganhar uma de 10% hoje, eu tenho certeza. Isso eu tenho fé. Ó. Opa, 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 opa. Só vem, cara. De segunda. Só vem de segunda. Não foi de primeira, vai foi de segunda. 66 dólares na conta, 66 dólares na conta, 66 dólares na conta aí, ó. Com 10%. Será que a gente pega mais uma? Na vajinha, com 10%? É, querer cagar demais, né, mano. Não, não vou esquecer esse 10%. Vou riscar a contrato. Vou riscar a contrato. 16 dólares no contrato. Vamos ver se vai dar bom. E o 7. Contrato é ruim, né, velho. O contrato é arriscado demais. 23.1 no contrato e veio. É, gente, o contrato só fode, velho, que não é o contrato. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender tudo. 389, cara. Eu tô no profitão. E vou meter o louco na caixa de faca. Deu com a knife, velho. Meti o louco. Eu achei pra vir matá-lo, um esqueleto, ou... Qualquer coisa do tipo aí. Blast. Tá. Então, mano. Nossa, eu meti o louco e deu muito ruim, velho. Nossa, deu muito ruim essa caixinha que fodeu a gente, velho. Nossa, deu muito ruim, cara. Eu devia ter parado com o profit. Você nunca risca seu profit. É a regra básica, velho. Beleza. 63 dólares. Cara, God bonus points. Vamos ver aqui. Velho, 4, Saulo. Uma do rápido. Salva a gente. Mais 4. Salva a gente, Saulo. Manda pra gente uma... Que o confirm date 100 dólares faz certo. Uma... Esperatriz, uma blaze, sei lá, velho. Uma gutzinha. Que isso, Saulo. Até que não deu tão ruim, velho. Ainda não deu 10 dólares, eu conheci. Tá. Opa, 25 dólares. 1,99, 25 dólares. God demais. Vamos abrir 3 pedrinhos, mano. Modo rápido. Só vai. 2, 3, 11. Beleza, vamos deixar o 11. Mais 2 pedrinhos. E... 17. Beleza. Profit. Tá, God. Vamos abrir uma Dreamhack Masters aqui. Não deu profit. 3,38, guys. 3,38. Será, velho? 3 dólares pra 200? 3 dólares pra 200? Vocês confiam? Bora lá. Bora lá. Será que vem? 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 Veio? Não veio. Quase, mano. Quase. Quase 3 dólares pra 200. Seria época, mas... Tá. Fazer o quê? Vamos ver. Tá. Temos 1,12. 1,12, uma fiasco. Modo rápido. Paca. Uuuuh. 1 dólar pra 17, cara. Que isso, cara. Mano, temos 2,93. Opa, recuperamos grande parte. Vou vender. Eu vou fazer loucura. Não devia fazer isso. Não faça isso, cara. Eu tô recuperando. Eu devia continuar do mesmo jeito devagar. Mas eu quero meter o louco. Quero tentar chegar aos 400 dólares aí. Então eu posso acabar ripando. Porque eu tô querendo... Tô ainda com ganância demais. Mas parece que deu bom. Vamos ver. 250. Deu bom. Eu não devia ter vendido, cara. Eu já tinha recuperado quando eu comecei. Não devia ter vendido. Fiz besteira. Se der ruim, eu sou um animal. Eu sou um animal. Beleza. Perdemos 50 dólares. 30 dólares porque eu sou um animal. Tá bom. Aí uma lua pra gente agora. Uma crambitinha, gente. Tá sentindo. Hot Rod. Minha. Duas facas. Profit. Beleza. Beleza. 84 dólares. 37. 116. Quase programas. Bem mais. 4 desse daqui. Modo rápido. Ásia. Beleza. Quase pagou. Pagou. Beleza. Contratinho aqui, ó. Pensei. 10 dolinho no contrato. 20. 40. 10. 7. 7. 35. A gente vai abrir 4. 3. FBB rápido. Vai vir uma. Hyper Beast. O. Não vem Hyper Beast. Vai vir uma. Uma. Dragon Fire de 25 dólares, cara. Agora a gente vai pra Classfield. 3. 4. Modo rápido. 17 dolinho. Tá. Pagou pelo menos. Vamos ver aqui. 1.328 pessoal online. Opa. Comicho. Comicho. Yellow Jacket. 45 dólares comicho. Velho do céu. Compensou demais. Profitaço. Velho. 4 caixas do cachorro. Modo rápido. Aí a caixa do cachorro. Tá de brincadeira, velho. Vou abrir até mais 4. Não. Que isso. Não. 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 É isso, cara. Que porra de caixa é essa, velho? Meu Deus do céu. Não abram essa caixa, guys. Tá? Não abram essa caixa. Pelo amor de Deus, velho. Que foi isso, velho? Nossa senhora, mano. Nossa. Perdemos 60 dólares. Mano. Vou vender. Vou meter o louco de novo. Porque essa caixa aí tá de brincadeira, velho. Mano. Vou abrir uma de faca rápido. Deu ruim. Mais uma de faca rápido. Risquei. Risquei. Foda-se. Tá. Interessante. Interessante. A gente vai tomando prejuízo. Cara, que caixa é essa desse cachorro? É moral, velho. Vamos abrir Bitcoin. Ho, ho, ho. Recuperamos o que a gente perdeu na cachorro. Numa aberturazinha bem top. Recuperamos. Isso aqui deu prejuízo. Se eu tivesse parado na primeira, eu tava no Profit. Se eu tivesse parado na primeira, eu tava no Profit. A caixa deu muito Profit assim, né? Nem arrisca mais, velho. Nem arrisca mais. Tá. Eu tô um pouco no prejuízo aqui ainda. Boa. Boa. 23 dólares. E veio... Ai, mano. Se o contrato o brand não tá dando sorte. BRD, manda pra gente uma Desert. Ou manda uma Alpe de 50 dólares. Tá ótimo. Tá ótimo. BRD salvando nós. Mano, vamos pra Elon Musk. Elon Musk vai vir pra gente uma... Vlogger daí com Tatu, uma Cimob, uma Jaguar e uma Glockzinha. Passa pra Flip. Passa, 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 passa. Vem o Orion. 14, 2. C6, 15. Elon Musk salvou nós, cara. Elon Musk salvou nós. Sem o que dizer, velho. 4. Imperatriz. Elon Musk e God, cara. Elon Musk e God, tá maluco? Elon Musk e God, cara. Olha isso, velho. Só Profit. É... Quase pagou ainda, cara. Elon Musk e God, caixinha. God do caralho. Cyberpunk, John Wick. Manda pra gente uma Shadow. Uma Desertzinha de 16 dólares. Easy Profit, mano. Easy Profit. 1,94. Vamos aqui pegar uma... Uma 5,7, velho. Vai, de 40 dolinho. Vai. Confio. Confio. Uma 5,7 sai daqui. Só vamos ver se é vermelha. Hyperlist. Não é. Beleza. Mano, nós estamos aqui com... 400 dólares. Ficarente. Começou bem. 350. Tivemos um prejuízo. Caímos pra 160 dólares. E agora estamos com 400. Viu como que dá pra recuperar? Mas o certo é nunca você riscar seu Profit. Eu só me ferrei no começo porque eu risquei Profit, tá vendo? Ainda vou terminar pegar essas 3 dolinhas aqui, ó. Colocar uma de 30. Se a gente ganhar é 30 dolinhas aí. Não ganhamos, eu acho. Mas é isso, velho. Quem gostou deixa o like, se inscreva, utiliza o código amigo aí. É nóis. Valeu. Por favor. Fui. Gira sua roleta todo dia aí, cara. Gira sua rosa de bônus aí. Que vai que você ganha todo dia aí. Já passou 13 dólares que fosse cagado. Meu Deus do céu, velho. É nóis. Valeu. Tchau.